Meu nome é Marcelo Kramer, eu sou o CEO da ClickSign. A ClickSign é uma plataforma de assinatura eletrônica de documentos. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas deixem de usar papel para fazer contratação, abrir conta, contrair empréstimo e assinar documentos de uma forma geral. Quando as pessoas começam a usar assinatura eletrônica, pessoas e empresas, elas rapidamente descobrem que é um processo muito seguro, ele tem variedade jurídica, o que diferencia o Boost Lab é a qualidade das pessoas, os sócios do BTG participam ativamente, nós já temos interlocução com vários deles, o relacionamento do BTG com a empresa de uma maneira geral realmente é um diferencial muito grande e a própria participação da ACE. Eu participei da primeira turma do Boost Lab e foi ótimo. Se inscreva para a segunda turma, aproveita! Tchau!